oi meninos oi gente tudo bem bom dia eu vim aqui novamente comprar aqui os panos de prato tá aqui chegou bastante estampa aqui ó bastante pano de prato aqui daquele de variedades né e de preço também diferente aqui tá vendo tá aqui ó no atacado aqui vocês compra esse pano aqui se de galinha é o pano diferente aqui vocês no atacado vocês paga 2,5 e no varejo 2,50 tá então no atacado é para se comprar bastante pano de prato né aqui são os panos também aqui ó isso aqui não tem estampa também eles também estão um pouco mais um pouco mais caro aqui agora tá 2,27 e 2,76 tá aí aqui virando aqui ó tem os coloridos aqui já começa aqui os pés de galinha né os panos que eu uso que eu vendo bastante né os famosos pés de galinha tá aqui então aqui tem vários preços tem esse aqui que eu comprei ali 2,9 no atacado e no varejo 2,54 acima de 30 tá mas acima de 30 pano vocês compram no atacado tá aí aqui são todos os panos e eles também entregam tá eles vendem pelo whatsapp eles entregam também tá fica aqui na rua Bressa e Moca tá o número 13 e 14 tá bom olha só tem bastante chegou bastante estampa bonita olha aqui vou abrir um pra vocês olha que lindo esse aqui ó pra quem gosta de fruta né pano com frutas tem aqui ó as minhas cliente ama pano com fruta e também tem os paninhos com bichinho esses daqui ó olha que lindo esse aqui ó também é lindo né e tem aí eles também vareia tá tem os de 2,9 que é o pano que eu compro e tem o pano aqui de 2,5 no atacado e no varejo 2,50 aqui também tem esses daqui de 2,42 no atacado e 2,94 no varejo que é um pano só né vou comprar um pano só só e paga mais caro tá vendo ó e aqui são as outras coisas que tem aqui né como eu mostrei pra vocês no outro vídeo que a toalha de banho tá os paninhos já pronto ó com biquinho já pronto os paninhos pra copa esse paninho aqui esse paninho aqui também são maravilhosos são bom pra secar a louça olha só que lindo esse daqui ó é um paninho atualhado né que eles que são atualhado tá olha só ele tá 16,56 atualhado tem tapete tem esse daqui atualhado também aqui ó o mais caro que ele é de personagem né da mini lindo e o pano que você pega que vocês perguntaram aqui sobre o barradinho de tecido ele tá 5 e não sei que não que é o de banho que é pano isso mesmo tá 5,50 5,50 e tem aqui atrás também eles ó com essas estampas aqui ó tá esse daqui é assim deixa eu pegar aqui um que já tá aberto pra não desmanchar aqui o trabalho das meninas olha só tá vendo ó esses daqui esse aqui tá de quanto 6,71 varejo e 6,51 atacado tá então é isso meninas então olha só bastante pano de prato mesmo tem bastante tá na rua brece número 1314 aqui no braes tá na brece moca no braes só vocês descer aqui no metrô no metrô brece e vim direto tá então é isso aí meninas agora vou pegar aqui os meus e já vou embora tá depois eu finalizo o vídeo com vocês olha meninas eu comprei 50 panos de prato olha só as estampas cada uma mais linda do que a outra olha só gente olha só já estou apaixonada por essas estampas olha só a do coelho a do coelho eu comprei 2 pacotinho tá porque as meninas gostaram eu comprei 2 porque estamos na semana da páscoa né olha só que coisa fofa essa tartaruga com esse peixinho olha o elefante tomando banho que fofura gente olha só essa patinha que linda olha olha a estampinha da pata colhendo flores olha este morango olha que coisa linda ó linda linda mesmo tá agora vou produzir aqui os bicos porque já tem cliente já de olho nos panos esperando eu colocar os bicos para mim com aliás para elas comprarem né é isso aí meninas vamos produzir pano de prato vamos vender né e faturar aí tá faturando com pano de prato olha só eu coloquei aqui no chão porque não não dá para colocar na mesa né mas o meu chão tá limpo vai passar um paninho deixando nele deixei limpinho para forrar os panos aqui tá e depois quando os clientes encontram elas lá tá vendo que fofura então meus amores o vídeo foi esse tá até o próximo vídeo que eu vou estar trazendo depois tá mostrando para vocês os panos já prontinho tá com os biquinhos os que der para mostrar porque eu tô fazendo e vendendo tá então os que der para mostrar vou mostrar para vocês tá bom tchau fica com deus até o próximo vídeo e aí